Quero saber onde é que nós estamos? Estamos do lado de cada punho. Barca d'Alva. Qual é a estrada que ele falou? Qual é essa estrada? M325. Nós vamos para que lado agora, Tromba? Pra lá, né? Não, perdido não estamos. É que esse mapa aqui não mostra todos os lugares. Ah, entendi. Mas já se localizou? Já. Ah, então pronto. Estamos em Portugal. Então pronto, pois.